Olá pessoal, hoje então a gente vai finalizar a nossa caixa nessa aula, tá bem? E eu vou colocar um passarinhozinho com uma florzinha. Vou passar um pouquinho de cola. E eu vou colocar 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 um pouquinho de cola. Eu fiz só uma sombrinha na cor, pra não ficar tão branco o passarinho. Então a caixa tá pronta. E a tampa. E a tampa. Então, ó, como eu desci com esse galho até aqui, eu vou dar uma continuidade aqui, ó, na parte da caixa, tá? Então eu vou tirar a tampa. Aí eu vou fazer um pedaço do estêncil. Aí eu vou fazer um pedaço do estêncil. E eu vou colocar 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 um pedaço do estêncil. Amém. Aí ficou assim. Aí a hora que for tampar a caixa, procurar a sequência da folha aqui, né? Como se o galho estivesse descendo aqui, tá? E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, né? É bem simples de fazer, todas vocês conseguem. E os materiais que eu usei aqui a gente compra em loja de artesanato aqui na nossa cidade. Eu comprei todo aqui na nossa cidade esse material, tá? Então é bem fácil de achar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.